Olá, pessoas queridas! Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Adorável Rotina. Esse espaço aqui no YouTube que nos aproxima. Olha, deu uma rima! Deu uma rima! Minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de bate-papo de 2020. Essa sessão aqui é o que a gente chama de crochê filosófico. É um momento que a gente para para pensar um pouquinho na vida e nas coisas que envolvem esse nosso cotidiano, esse nosso mundo do artesanato, né? E não tem como desassociar o artesanato da nossa vida, enfim, das experiências que a gente tem ao decorrer da nossa vida. Eu cheguei aqui nesse canal em função das escolhas que eu fiz ao longo da minha vida. E vocês sabem que desde o momento que a gente acorda, né, até o momento que a gente morre, a gente faz escolhas, né? Sair ou não da cama é uma escolha. Tudo que a gente faz, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai estudar, o que a gente, de alguma forma, vai vivenciar, é um poder de escolha que nós temos. Talvez a gente não possa escolher se vai fazer sol, se vai fazer chuva, se vai fazer frio, calor, são coisas que a gente não escolhe. A gente não escolhe como que o outro vai se sentir, né? Ele que escolhe. Então tem coisas que nós escolhemos. Por exemplo, a decisão de atravessar uma rua. É uma escolha. Eu tenho que prestar atenção pra escolher o melhor momento pra atravessar a rua. E o tempo inteiro a gente não percebe que a gente toma decisões muito importantes. O simples fato de estar naquela hora, naquele lugar, e algo possa acontecer é uma escolha. Em função disso, gente, eu tenho percebido que existe uma grande ansiedade nesse meio do handmade, né? Do meio artesanal. Eu convivo muito com as pessoas que fazem o crochê, né? Porque é a minha técnica de trabalho. Eu costumo dizer, gente, que o crochê, na minha vida, ele não é o meu ganha-pão. O crochê é uma ferramenta. É o que eu uso pra me aproximar. É a maneira com que eu consigo chegar nas pessoas. E eu consigo muita coisa através do crochê. Quem acompanha a minha rotina sabe de tudo que aconteceu ao longo de 2019. Conhece meu percurso. Sabe as coisas que eu conquistei. Tudo através do crochê. Mas o crochê, ele nunca foi um fim. O crochê é um meio pra mim. Ou seja, eu não tenho um objetivo de fazer sucesso no crochê. Não. Eu quero fazer sucesso na vida. Eu quero ser bem-sucedida na vida. Mas o que é o sucesso, né? O que a gente considera sucesso? De uns anos pra cá, o que eu considero sucesso mudou muito. Mudou, eu diria, radicalmente. Quando eu tinha anos, por exemplo, o sucesso pra mim era ter uma carreira executiva, por exemplo. Era concluir a faculdade. Era ter o meu carro, o meu apartamento. E depois de tudo isso, ter um marido e uma família. Isso pra mim seria resultado do sucesso. Depois de um tempo foi mudando, 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 mudando. E a Márcia de 20 anos... Cara, eu não acredito que convidou aqueles clones. São minhas amigas. As seis gatinhas não são suas amigas, tá? São quase. E um dia eu vou ser uma das seis gatinhas. Já tem seis delas, Diana. Esse é o problema. Não pode ter uma sétima seis gatinhas. Matematicamente é impossível. Além disso, você é muito mais legal. Elas não são originais. Não quero ser original, Matt. Quero ser gatinha. Já não tem praticamente mais nada a ver com a Márcia de 48 anos. Ou com aquilo que eu penso que é o sucesso. Hoje em dia, pra mim, o sucesso tá muito mais relacionado a coisas intangíveis. Não tem muito a ver, ou quase nada a ver, com questões materiais. Eu sei que é muito estranho isso, né? E às vezes, pra algumas pessoas, isso até causa um pouco de desconforto quando eu falo sobre isso. Porque as pessoas tendem a achar que eu não valorizo o dinheiro ou que eu não ligo para o dinheiro. E eu vou falar pra vocês, o dinheiro pra mim é apenas mais uma forma de troca entre tantas outras que existem. E aqui entra toda uma questão, né? Que eu percebo que tá aí o foco da grande ansiedade. Eu vejo muitas pessoas falando, principalmente no Instagram, que é uma rede que eu passo maior parte do meu tempo. E lá que realmente eu compartilho a minha rotina. Sabem que aqui no YouTube, né? Tem toda uma dinâmica pra trazer vídeos. Então, assim, seria mais complicado eu estar aqui diariamente. Então, lá no Instagram, eu estou diariamente colocando a minha rotina em tempo real. Por isso, às vezes, eu insisto tanto com vocês em irem lá no Instagram. Acompanhar a arroba adorável rotina lá no Instagram. Porque lá eu acho que dá pra entender um pouquinho melhor como é que funciona o meu modus operandi. E falando sobre isso, né? Lá eu tenho possibilidade de trocar muitas ideias com as pessoas através dos directs. E eu percebo que a grande maioria das pessoas, eles estão passando por uma grande ansiedade. E observando isso, né? Às vezes tentando ou querendo entender que o movimento é esse que acontece. Eu consigo fazer uma autoanálise. Eu consigo pensar isso através de mim, né? E eu vejo muita gente vendendo fórmulas mágicas do sucesso. Eu queria falar uma coisa pra vocês, assim, do fundo do meu coração. Quero dizer pra vocês que tá tudo bem. Tá tudo bem se vocês não estão conseguindo atingir esse patamar que algumas pessoas dizem que é o ideal. Ah, o topo da pirâmide. Mas o que é esse topo da pirâmide, né? O que é que vai fazer com que o teu coração realmente se sinta feliz? Será que é ter, sei lá, 10 mil, 20, 30, 40, 50, 100 mil seguidores no Instagram? Será que isso realmente vai te fazer feliz? Já parou pra pensar? Eu já parei pra pensar. Hoje, por exemplo, eu tenho uma relação muito estreita com as pessoas que me acompanham lá no Instagram. E com esse número de inscritos que eu tenho lá, de seguidores, de pessoas que trocam ideia comigo, eu consigo muito bem trabalhar respondendo as pessoas, conversando, dando carinho, trocando ideias. E aí eu fico pensando, nossa, seria muito legal eu ter um público gigante, né? Eu ter 100 mil seguidores no Instagram. Seria perfeito, por quê? Porque as marcas me notariam. As marcas me notando, eu passo a ganhar mais produtos, eu passo a fazer mais publicidade, eu passo a ganhar dinheiro. Isso vai ser bom, sim, vai ser ótimo, mas sempre tem um mais, gente, tem a contrapartida da questão. Eu recebo, em média, em torno de 100 mensagens por direct. E essas 100 mensagens, eu sei que eu dou conta de responder, de dar carinho, de dar atenção. Quem me segue lá no Instagram sabe que, dentro do possível, eu sempre procuro responder todo mundo, eu leio as mensagens, eu acesso os perfis das pessoas que me seguem. Enfim, existe uma dinâmica, uma troca que eu acredito que está sendo muito justa. E ao mesmo tempo eu fico pensando, ok, vou ter 100 mil seguidores. Será que eu vou conseguir manter essa troca? Será que eu vou conseguir ter esse feedback das pessoas que eu tenho, dessas 16 mil pessoas que hoje é isso que eu tenho lá no Instagram? Com isso, gente, eu não estou querendo dizer que as pessoas que estão chegando lá no Instagram não são bem-vindas ou que eu vou limitar o meu número de seguidores. Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu só estou querendo dizer para vocês que eu não vou colocar o meu esforço nisso. Sabe por quê? Porque se eu tenho hoje 16 mil seguidores e eu estou numa relação boa com essas pessoas, eu consigo transitar bem, eu consigo entregar conteúdo bacana, eu consigo ter um feedback, é porque neste momento é o que eu estou preparada. E se eu quiser, de repente, aumentar isso, eu corro o risco de ter que ter uma demanda maior de tempo para o Instagram. Eu vou ter que responder as pessoas, porque senão vai acontecer o quê? Eu vou ter um monte de gente chateada comigo. Nossa, a Marcia lá no início era tão legal, ela respondia os directs, agora ela não liga para ninguém, ela não dá atenção, ela não me responde mais. O que eu estou querendo falar com tudo isso, gente? Eu estou querendo dizer que para tudo na vida existe o bônus e existe o ônus. Então, o que acontece? O momento que... A minha vizinha parou aqui para ver o que eu estava fazendo. Eu estou com a janela aberta aqui, então os vizinhos passam e... E ela ficou um tempinho aqui, eu meio que me desconcentrei. Eu estou querendo dizer, então, voltando, que para tudo na vida, que para cada escolha existe uma renúncia e não existe outra maneira. A vida é assim, é desse jeito, não há como fugir. E o que eu quero dizer com isso tudo? É, às vezes, a gente tem que parar, respirar a fundo e olhar para aquilo que a gente tem nesse momento. E aqui eu não vou entrar naquela conversa de ser grato. Ai, seja grato. Não, não é isso, porque isso é uma coisa tão óbvia, gente. Pelo amor de Deus. Você tem um número X de seguidores no Instagram. Você consegue fazer determinada situação. Pensa. Isso talvez não seja mais interessante para você? Você não pensa assim que, de repente... Eu sempre penso assim. Nossa, eu tenho 16 mil seguidores. Eu quero dar para eles todo o carinho do mundo. Aqui no YouTube, nós já somos 146 mil inscritos. Eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero atender bem esses 46 mil. Porque é muita gente. Vocês estão aqui, se eu estou aqui nesse momento, é porque vocês estão aí. E esse canal é tão meu quanto é de vocês. Então, assim, o que eu penso? Eu ainda tenho muita coisa para melhorar aqui no YouTube. Por exemplo, eu preciso conseguir ter uma regularidade, postar vídeos com mais regularidade para vocês. Vocês têm que saber que, por exemplo, sei lá, as quintas e sábados vai ter vídeo, por exemplo. Isso que eu quero. Então, antes de eu querer almejar ter um milhão de inscritos aqui no YouTube, eu quero ter certeza que eu posso dar todo o carinho do mundo a vocês que estão aqui assistindo esse vídeo agora. E é esse raciocínio que eu queria que vocês tivessem em relação às coisas que vocês têm nesse momento. Pensem bem. Pensa que, eu sei que tem muita gente que fica chateada, que começou um canal no YouTube e ainda não conseguiu monetizar porque não chegou em 10 mil. Mas se tu tem 100 inscritos, pensa em dar o melhor para aqueles teus 100 inscritos. Pensa nessas 100 pessoas como as 100 melhores pessoas do mundo. Eu já tive situações que me deixaram um pouco chateada, por exemplo, porque por mais que eu me esforce em trazer vídeos legais aqui, eu não consigo agradar todo mundo. E essa semana, finalmente, eu consegui entender que tá tudo bem. Entendeu? Eu não tenho obrigação nenhuma de agradar todo mundo. Eu tenho vontade de agradar todo mundo. É diferente. E eu vou fazer o possível para agradar todo mundo. Mas eu tenho em mente que essa não é uma obrigação. É uma vontade. É uma vontade apenas. E baseado nessa minha vontade, eu vou fazer o possível para atender vocês com a melhor, da melhor maneira possível. Para tentar criar as peças mais legais, os tutoriais mais bacanas, o bate-papo mais sincero. Enfim, para dar o meu melhor para vocês. Vocês que estão passando por um momento de ansiedade em relação a como que eu vou me posicionar, como que eu vou ter sucesso nas redes sociais, como que eu vou fazer o meu canal do YouTube crescer. A resposta é bem simples. Olha para o que tu tem agora, nesse exato momento. E dá o teu melhor para essas pessoas que te dão o privilégio de estar contigo nesse momento. E a partir daí, o resto vai acontecer. Não fiquem desejando aquilo que... Ah, eu quero ter aquilo que o canal da fulana teve. Ok, muito legal, a fulana tem um canal bacana, o canal dela é inspirador. Ok, não tem nada de errado em vocês quererem se inspirar naquela pessoa para chegar onde aquela pessoa chegou. Mas sempre valorizando aquilo que vocês têm naquele momento. Aquelas pessoas que estão com vocês naquele momento. E eu estou falando isso para vocês, é o que eu estou falando para mim mesma. Porque quando eu venho aqui e eu ligo a câmera e eu falo um determinado assunto, é porque eu também preciso entender aquilo. Então é isso que eu vim aqui dizer para vocês hoje. Eu sei que a gente tem tantos sonhos, né? A gente precisa de tantas coisas, né? Para o nosso sustento material. A gente precisa comprar material para trabalhar, a gente precisa pagar as nossas contas, pagar os nossos boletos. Mas não façam isso o único propósito. Esqueçam isso. Se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês, e eu sei que daí eu vou contra tudo o que vocês estão ouvindo das pessoas. Principalmente aquelas pessoas que estão lá no Instagram, ditando as normas, dizendo o que é certo, dizendo o que é bom. Faça isso para ganhar dinheiro. Compre esse workshop e você vai vender muito. Compre isso, faça aquilo e vocês ficam no meio disso tudo. E eu vou dizer para vocês, parem. Parem. Parem com tudo o que vocês estão fazendo nesse momento, no intuito de ter sucesso. Parem. Simplesmente parem. Porque quanto mais vocês perseguirem o sucesso, mais distante deles vocês vão ficar. Acreditem. É verdade. Eu só consegui fazer as coisas que eu realmente queria fazer o dia que aquilo parou, passou a não ser mais o meu propósito. Eu só comecei a fazer o meu canal dar certo quando eu passei a não me preocupar mais com isso. E dar o meu melhor em função das pessoas que estavam comigo naquele momento. E não ficar pensando nas pessoas que eu gostaria que tivesse comigo e não estão. Não ficar me preocupando se a pessoa assistiu o meu vídeo e não gostou. Que pena. Eu me esforcei, mas não deu certo, infelizmente. Tá tudo bem. Então, gente. Eu não sei se eu consegui passar o que eu queria passar nesse vídeo. Eu só queria, na verdade, assim, é que vocês acalmassem o coração. Respira fundo. E para de correr lá na frente. Olha para o que vocês têm nesse momento. Eu tenho um canal do YouTube com 100 inscritos. São as melhores 100 pessoas do mundo. E eu vou trabalhar com todo o meu carinho para essas 100 pessoas. Ah, eu tenho só 300 pessoas lá no Instagram. Gente, 300 pessoas é uma sala de cinema lotada. Então, façam o melhor conteúdo para aquelas 300 pessoas. Gente, deixem aqui os comentários. Eu, isso é uma das coisas que eu estou, com base em tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, eu vou começar a prestar mais atenção no feedback que vocês me dão aqui no YouTube. Mas, sejam gentis, tá bom? Porque, assim como vocês, eu também estou aqui para aprender. Assim como vocês, eu também tenho sentimentos. E, assim como vocês, eu quero fazer o meu melhor. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.